Olá, muito bom dia pra você. Nesse 6 de março, em nome de toda a nossa equipe, a gente dá as boas-vindas. Um ótimo dia nessa quarta-feira. Bom dia pra você também, Lucas. Bom dia, Marta Gomes. Prazer estar do seu lado hoje. Prazer estar acordando junto de você. Você que está levantando, fazendo seu café. Você que já está trabalhando. A partir de agora tem as principais notícias dessa manhã de quarta-feira. Um dos destaques do dia é a dengue. Santa Catarina confirmou mais uma morte. Dessa vez foi na cidade de Indaial. Já em Chapecó, começa a funcionar hoje um ambulatório temporário que vai atender especificamente pacientes com dengue e com covid. E depois de Florianópolis e São José, agora Palhoça, aprovou um projeto de internação involuntária pra pessoas em situação de rua. Nossa equipe vai explicar direitinho todos esses detalhes de como isso vai funcionar na cidade. Tem também novidade na infraestrutura. Foi assinada a ordem de serviço pro contorno viário de Santo Amaro da Imperatriz. É uma alternativa, Lucas. Promete desafogar ali o tráfego na BR-282. E na previsão do tempo, Camila Leviei conta pra gente se esse friozinho deve continuar em Santa Catarina. Camila, bom dia. Bem-vinda. Bom dia, Lucas. Bom dia, Marta. Bom dia a todos que escolhem acordar ao nosso lado. E as temperaturas estão dando um spoiler do outono em Santa Catarina. E não deve durar muito, tá? Daqui a pouco esquenta. Sabe por quê? Porque nós vamos ter muito sol até o fim da semana. Os privilegiados são as áreas do Oeste e Serra. Porque no litoral tem circulação marítima, que é aquela umidade do mar que gosta de bagunçar um pouco a cara do céu dos catarinenses. Vamos dar uma espiadinha, então, ao vivo em como está começando este nosso dia pelo Estado. Joinville, 21 graus, céu nublado nesse momento. A tendência é que o sol consiga brilhar a partir da tarde de hoje. O amanhecer é realmente um pouquinho mais fechado. Chapecó, nosso próximo destino. Chapecó com nevoeiros neste momento. 17 graus, atenção motorista. Visibilidade bastante reduzida. Fechamos, então, com um rancho queimado na Grande Florianópolis, já com o céu um pouco mais limpo, 17 graus. Logo mais eu retorno com as informações sobre esse friozinho e até quando ele fica conosco. Obrigada, Camila. E a gente começa essa edição falando de saúde, porque foi confirmada a primeira morte por dengue na cidade de Indaial. A gente vai conversar agora com o Moisés Tucker para entender a situação da doença no município. Qual é o cenário pela cidade? Moisés, bom dia, bem-vindo. Está aí o recado, o céu cinza para Santa Catarina por mais uns dias, gente. Obrigado, Camila Levinha. Obrigado a você que nos acompanhou. Infelizmente, está terminando, né? É isso aí. Camila, você volta no PG, é isso? Isso, balanço geral daqui a pouquinho. Meio-dia e 30 tem Central do Tempo por lá. Obrigada, Camila. Amanhã a gente volta a se encontrar. Você também. Obrigada pela sua companhia nessa quarta-feira. Amanhã já é quinta. A gente se espera cedinho, seis e meia. Ótimo dia para você.